Salve, amigos! Estamos aqui no Parque das Águas, em Cuiabá, onde a gente veio encontrar com um atleta olímpico, o Emerson Perin, que participou das Olimpíadas de Atlanta, 1996, na corrida de 110 metros com barreiras. E hoje se dedica a dar aulas de corrida, aqui mesmo na cidade, para quem ama a saúde, né? Fala aí, Emerson! O Cuiabá é excelente, né? Desde que você mude os horários, né? Então, nós temos amigos aí fora do estado, quando a gente fala nossos horários de treinamento, o pessoal acha um pouquinho fora da caixinha. Por quê? Porque aqui, cinco e meia da manhã, dependendo da época, se você acorda, está 27 graus, 28 graus. Então, imagina o que vai ficar lá por sete horas, oito horas da manhã, né? Que é o normal dos outros estados estar saindo para treinar, fazer um longão de 30, um longão de 25, 40, enfim. Nós temos aqui na cidade bons parques que possam estar fazendo essas atividades. O Parque das Águas, que está aqui atrás de mim, é um desses parques. Parque do Mãe Bonifácio, que fica mais ao centro, também é muito bom lá, também fazer os treinamentos. É um parque mais arborizado, é diferente, não tem lagoa. E aqui os horários são um pouquinho mais cedos, né? Então, começa entre cinco e meia, às sete horas, que é o horário que a gente tem o atendimento com nossos alunos, né? E no período da noite, que começa às dezoito e às vinte. São os horários que a gente consegue encaixar, os horários de treinamento, devido ao clima, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho